Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom, gente, no vídeo de hoje estou aqui pra fazer o quê, gente? Uma loucura, né? Mais uma vez. Vou hidratar meu cabelo e fazer um undercut com vocês. Sim, gente, se vocês quiserem ver o resultado disso, tem que ficar até o final do vídeo, deixar muito like, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade. Beleza? Vamos começar esse vídeo. Eu vou fazer uma hidratação. Vou mostrar pra vocês a hidratação que eu vou fazer. Pra quem não sabe, minha mãe sempre faz meu cabelo, né? Pelo menos agora na quarentena, como a gente não tá conseguindo ir no salão, ela está cuidando do meu cabelo em casa e dessa vez não vai ser diferente. Minha mãe que vai fazer. Vou separar a hidratação, aí depois da hidratação vocês já sabem, né? O processo. Vai ficar agindo, depois eu vou enxaguar, minha mãe vai escovar pra enxar e a gente vai fazer um undercut. E eu vou mostrar tudo pra vocês, gente, o passo a passo. Sério, vai ficar incrível. Enfim, já vai deixando muito like nesse vídeo se vocês querem mais vídeos assim, entendeu? E se vocês querem ver mais vídeos que eu fiz no meu cabelo, vou deixar aqui em cima nos cards. Beleza? Pra vocês assistirem toda a sequência de coisas que eu já fiz no meu cabelo. Entendeu, gente? Tipo assim, em dois meses eu troquei meu cabelo de cor mais 4 vezes. Aquelas, né? Assim, mais 4 vezes. Porque, tá? Normal eu descolori e aí pintei de rosa e pintei de roxa e voltei pra essa cor. Enfim, né? Eu só tô estragando meu cabelo. Mentira, gente. É por isso que a gente tá fazendo esses tratamentos. Pra justamente não estragar. A gente tá cuidando dele bonitinho, ó. Como vocês podem ver, ele tá direitinho, bonitinho, tá vendo? Só que ele tá oleoso agora porque eu preciso lavar, né? Aí tá oleoso só, mas tá bonito, tá bom, ó. Tá lindo. Lindo. Enfim, gente. Vou lá pegar a hidratação e mostro pra vocês. Gente, já peguei o produto que eu vou utilizar. Vai ser essa daqui da Foreverlis, a SOS. Ela, na verdade, né? É uma reconstrução e ela é muito boa. Ela fica agindo no cabelo por 5 minutinhos. Então, eu vou lavar meu cabelo com shampoo duas vezes. Vou aplicar o produto. Quando eu aplicar, vou deixar de ir por 5 minutos. Depois eu vou enxaguar. E quando eu enxaguar, gente, eu tenho que enxaguar 100%. Essa tem que enxaguar 100%. Não pode passar nenhum tipo de condicionador depois. Aí minha mãe vai escovar e pranchar. E a gente vai fazer o undercut. Lavei o meu cabelo. É, como eu disse pra vocês. O que que eu fiz? Lavei meu shampoo duas vezes. Enxaguei. Passei o creme de hidratação naquele SOS da Foreverlis. Igual eu mostrei pra vocês. Deixei agindo 5 minutos no meu cabelo. Enxaguei por completo. 100%. Não tá mais com o produto aqui. E não passei nenhum creme depois. Nem condicionador, nem creme de pentear, nem nada disso. E agora, eu vou descer. Minha mãe vai secar meu cabelo. Vai escovar. Pra enxar. Pra gente fazer o undercut. E é isso, gente. Eu odeio aparecer de cabelo morado. Porque ficou assim, ó. Ainda mais que eu não tô sem nada. Daí ficou, ó. Gente, olha. Só quem viu o vídeo sabe por que essa parede tá aqui ainda. Pra gente transformar meu quarto gentilmente. Entendeu? No dia seguinte. Gente, bom dia. Por que bom dia? Porque ontem quando eu lavei meu cabelo... Olha, agora tá até inflado que eu dormi com ele, né? E ontem quando eu lavei meu cabelo eu já tava muito tarde. Então, hoje acordamos cedo. Entendeu? Acordamos 8... 8 e meia não, né? 8 e meia? 8 e meia, né? Acordamos 8 e meia. Eu vou exprimir meu cabelo hoje. Então, vamos começar a fazer agora. Ela vai pranchar, né? Porque já tá seco. Não tem nem mais o que secar aqui. Ela vai pranchar. E a gente vai fazer o undercut que eu tô muito ansiosa, gente. Durumi porque eu tava muito ansiosa pra fazer. Ui! Vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então, eu só falei mesmo se vocês já parassem quando eu tava de noite e hoje tá de dia é por causa disso. Se vocês parassem que eu tô com poucos caras de sono apesar de eu já ter lavado meu rosto comido e bebido alguma coisa eu ainda tô com caras de sono então é por isso que eu tô usando pra vocês. Beleza? E meu cabelo inflou, né? Legal! Olha isso! Meu Deus! Ai, é que tá meio que tá ficando meio rosto. Tá vendo isso, gente? É que eu tenho que... É porque, tipo assim, a mãe falou não vai cobrir rosto vamos botar pro azul eu falei, não, não quero. Aí não cobriu, né? Aí eu vou passar uma tinta mais escura na segunda no caso amanhã. Ui! Se vocês quiserem eu posso mostrar pra vocês também. Gente! A mãe vai começar aplicando produto térmico esse daqui da Fora Verlis Bye Bye Volume aí ela vai aplicar vai aplicar mais tempo mais tempo? Como é que você aplica, mãe? É sprayzinho, só normal. É sprayzinho normal? Depois pentei pra espalhar. Entendi. Tem que ser longe pra não acumular muito. Cara, como a luz tá batendo assim na lateral parece que ainda tá mais roxo do que o cara. Não, mas tá muito roxo. Enfim. Eu queria pintar na sexta, né? Esse lado aqui a gente vai... não vai pranchar muito, né? É, a gente não vai pranchar muito por conta do undercut. Enfim, é... Eu ia pintar o meu cabelo mesmo, né? O que eu queria era na sexta porque dá 10 dias e aí a gente tava chegando pra pintar dá 10 dias. Só que a gente lembrou muito tarde, né, mãe? Já era umas 5 horas e a loja que a gente queria não tava mais fazendo entrega. Então a gente vai pedir a tinta amanhã. Não sei se eu vou pintar amanhã, mas a gente vai pedir a tinta amanhã. E quando a gente for pintar, se vocês quiserem, eu mostro pra vocês, gente. Tô ansiosa pra ver como vai ficar o resultado de agora e de amanhã também, né? Obviamente. Quando a minha mãe for tipo, a pranchar da metade do meu cabelo pelo menos e tudo mais, eu mostro pra vocês a diferença. Pelo menos daqui da frente. Olha isso. Já estamos quase terminando a parte da prancha. A minha mãe pranchou tudo aqui atrás. Tá pranchando aqui do lado. Agora ainda falta essa parte aqui, né, mãe? Isso. Essa parte aqui a gente não vai pranchar por causa do undercut, então não precisa pranchar. Beleza? Ela terminando de pranchar. A gente vai cortar também um pouquinho das minhas pontinhas, né, mãe? Tô ansiosa, gente, pra ver como é que vai ficar tudo. Ó, vou montar pra vocês. Uh, tudo pranchado. Não deu pra ver direitinho. Tá tudo pranchadinho, bonitinho. Ai, ai, gente, hoje tá muito, muito, muito frio. Eu acordei com muito, muito, muito frio. Eu sou uma pessoa friorenta já, né? Então imagina. Minha mãe não tá com um pouco frio, mas eu tô com muito, muito... Tá calor, não tá nada de frio. Mãe, calor? Tô soando aqui. Tá nada. Tô assim, vou botar a mão nas minhas costas. Gente, tô com muito frio, juro. Eu tô passando um frango na perna que eu tô toda... Não, como é que se fala arrepiada? Juro, eu tô com muito frio. Sim, um frango. Tô com muito frio, gente. Deus é mais. Chegou a hora da verdade. Minha mãe me fez trocar de roupa, entendeu? Estou muito chateada porque eu tô com muito frio. Ai, caraca, eu não consigo enfiar meu braço de T-Rex. Aqui, foi. Muito sono, muito sono. Eu ia começar, gente. Eu tô ansiosa. Se eu vou cortar mais, né? Não? Ah, é, eu tenho que parar de filmar, senão eu não vou ficar filmando assim. Ela corta tudo torto. Ninguém quer que ela corte pra cabelo torto, né? Quem falou sim? Eu tô vendo. Tá, tô ouvindo. Aqui, eu tô ouvindo. Já deixa o like. Já deixa o like. Já se inscreve aqui embaixo do canal. Ativa o sininho. Tô ansiosa. Gente, antes de a gente ir pra essa parte aqui, eu queria falar um negócio com vocês. Como vocês viram, eu já cortou o cabelo. Olha, ficou assim. Infelizmente, tem que cortar, né? Eu não queria cortar. Eu tava em um processo de profunda tristeza que eu não queria cortar. Mas eu preciso porque eu quero deixar ele crescer pros meus 15 anos. E se vocês repararem que eu tô com uma cara de choro é por conta de um incidente que teve com a gente com o meu piercing. Sem querer, acabou batendo nele. Aí doeu. Aí eu, com drama, chorei. Porque eu tô com medo de inchar, entendeu? Ah, enfim, gente. Eu não queria cortar meu cabelo porque eu queria deixar ele crescer e virar rapunzel. Mas eu não te obriguei a cortar. Não, mas eu tinha que cortar pro meu cabelo crescer saudável. Mas agora, gente... Agora a gente bota o mega. A minha mãe quer colocar o mega em mim em outubro pra ver se eu vou me acostumar com o meu cabelo. Mas... Caso dos 15 anos tem que estar com o cabelo grandão. É isso. Mas eu não sei se eu quero colocar em outubro. Porque, sei lá, vai que vira um vício e depois de 15 anos eu vou querer ficar com o negócio. Aí você fica. Ai, meu assim... Sabendo cuidar não tem problema nenhum. Ai, cara, sabe o que... Sabe qual? Eu usei mega praticamente um ano. É, minha mãe já usou. Sabe o que incomoda? Que tá muito... Tipo assim, tá muito diferente do que eu tava antes. Aí alguém vai falar assim, nossa, que drama. Nem cortou. Sempre tem. A gente não tirou do comprimento. Sempre tem. Sempre tem. Só que aí é de mim. Tirou assim, mano. Não, no comprimento não. Comprimento não. Tirou? Não. É porque eu arredondei. Tirou aqui na frente. Aí como tirou da franja, como repicou na frente, o comprimento eu não tirei. Enfim, né? É... Tá igual na época da minha formatura. Na minha formatura eu também cortei. E tá meio alto também por causa do calor da prancha que daqui a pouco vai. É, não, é. Tá meio alto, mas enfim. A gente vai fazer um undercut. Pô, aí tem que dividir tudo. Porque eu sempre... Eu divido no meio. Por mais que minha mãe não goste, eu gosto de dividir no meio. Eu sempre quando eu por hoje dividir do lado do cabelo. É, aí depois ela acaba e eu boto no meio. Porque eu prefiro mil vezes. Eu ia achar mais bonita. Mas enfim. É, gente. Vamos começar. Minha mãe já pegou aqui, olha. A máquina pra gente fazer, ó. O undercut de trança. Pois é, gente. Pois é. Eu sei que na hora que eu for no undercut vocês se imaginaram que eu ia raspar. Então, pra eu só alimentar a imaginação certa de vocês, já que eu não tinha falado nada que eu ia raspar. Eu peguei a máquina. Mas a gente não vai fazer. Vocês estavam perguntando muito pra minha mãe. Porque eu falei pra vocês que era ela que fazia. Como faziam aquelas trancinhas. Inclusive, eu fiz pra minha formatura. Pra quem não viu. Tem encontrinho. É. Ó, pro meu primeiro encontro. Mas esse encontro tem muito tempo. Mas só tem, tipo, muito antigo aqui no canal. Tem dois anos. Eu tinha 100 mil inscritos na época. A gente já fez... A gente fez um encontrinho. A gente fez um monte de coisa. Mas acho que o mais recente agora de evento foi... A sua formatura no passado. A minha formatura é... Não é? É, a formatura, né, mãe? É, a formatura no passado. Em dezembro foi a minha formatura. E a gente fecha a formatura. Fecha a formatura não. Tive a colação. E eu fiz a trancinha. Entendeu? E meu cabelo tava, tipo, assim mesmo. Meu cabelo tava escuro. E tava curto, assim. Porque pra mim isso é curto. Acabou. É médio. É. Não. Não é longo. É médio não. É curto, é médio. Enfim. Aí, pra minha formatura eu fiz. É, se vocês querem ver... Eu vou deixar uma foto aqui na tela. Entendeu? Meu pai odeio que eu faça isso porque ele tem que caçar as fotos. Mas aí eu não sei o que é dito. E nem quando ele tava grande antes de você conversar no Fabinho. É, gente. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Meu cabelo tava muito grande. Muito bom. Muito hidratado. E tudo mais. O que eu resolvi fazer? Resolvi cortar. Aí não satisfeito em cortar o meu cabelo enorme e lindo e brilhoso que ele tava muito lindo mesmo. Eu pintei ele de loiro. Tipo, muito loiro. Aí depois eu só fui ferrando com ele. Aí depois de tanto ferrar com ele eu cortei ele chanel loiro. Porque a ladeira é baixa. Entendeu? Aí eu tô tentando consertar até hoje a merda que eu fiz no meu cabelo de antes. E é isso, gente. Agora a minha mãe vai fazer a trancinha em mim. A gente não vai raspar o meu cabelo. Pra quem achou que eu ia raspar... Desculpa. Imagina essa oferta sua. Porque aí eu não falei nada. Só se voltar o vídeo inteiro. Eu falei que raspar... Falei que fazer undercut. Undercut de tranças. E é isso que a gente vai... Undercut fake de tranças. Exatamente. E é isso que a gente vai fazer. A minha mãe vai explicar mais ou menos como é que faz pra vocês enquanto ela estiver fazendo e eu vou gravando. Vamos ver se eu consigo, né? Com você gravando. Porque... Então, a gente separou esse lado aqui do cabelo. O resto vai ficar aprontado. A gente vai refazer depois a aprontinha pra ficar melhor no final. Eu gosto de usar uma serinha pros fios manterem disciplinados. A gente passa na serinha até pra poder ficar mais fácil de mexer o cabelo. Eu vou dividir essa parte aqui em três partes que eu acho que fica um tamanho legal, né? A trança com cabelo grandinho. É porque... A gente faz quantas tranças, mãe? Fala pra ele. Três, às vezes quatro. A gente faz... Tipo assim, a gente já fez com quatro tranças. Mas eu prefiro quando faz com três, entendeu? Que aí não fica uma coisa nem tão pequena e nem tão grande. Essas três tranças. é que a cera ela é um pouco mais forte que o gel porque ela fica sequinha, né? Sim. E o gel ele fica mais molhado. Então a gente separa uma, duas, três tranças. Eu vou pegar primeiro aqui em cima. Ó, fazer assim pra melhorar pra vocês o óculos. Repara que ela ali atrás não é o brinquedo dos gêmeos. O elefante deles. Vamos lá. Pegar de baixo. Depois essa parte que sobrou aqui em cima a gente divide ao meio. E a trança eu faço como se fosse uma trança embutida. Só que pra dar um pouco mais de volume a gente faz o embutido dela pra fora. Isso. Vamos pegar uma mais cedinha por causa desses arrepiações que se formam aqui, né? Cabelinho novo. E aí a gente vai pegar. Eu gosto de deixar já de meio dividido, né, gente? Eu não sou profissional de fazer esse tipo de trancinha, não. A minha mãe, gente, ela faz essas coisas tipo assim, de penteado, mas ela não é profissional nisso não. A minha mãe só sabe fazer cabelo assim, normal. Ela não sabe fazer penteado. Eu faço alguns penteados, mas eu nunca fiz curso de penteado avançado. não sabe nada disso. No meu curso, eu fiz curso de colorimetria e maquiagem, que é curso de mecha, né? Coloração e curso de maquiagem sem cedera de cabelo, mas também dessa área de beleza estética. Enfim, aí agora ela vai fazer a trança como se fosse embutida, só que pra fora, entendeu? Não tem muito mistério. Pra dentro, a gente vai fazer trançando pra dentro. Pra fora, você vai trançar. Pra fora. Então, esse pedaço aqui da frente é o mais difícil. A gente vai dividir em três partezinhas e a gente vai sofrer bastante. É, porque tipo assim, essa parte é sensível, né? Então dói. E hoje eu tô mais sensível com o normal. Aí eu pego aqui, ó, o meio, passa por fora. Essa parte aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar. Vai. O meio, passa por fora. E aí agora as partes de fora, eu pego uma mechinha de cada lado. Uma mechinha aqui. Uma mechinha aqui. E vai fazendo isso até o final do cabelo, entendeu, gente? Eu vou tentar fazer mostrando melhor aqui em cima, que é onde tem mais cabelo. Porque essa parte aqui de baixo, né, Yasmin? É mais complicadinha. É mais quebradinha. Então ela vai fazer aqui a trança nessa parte aqui de baixo e eu volto pra mostrar pra vocês a parte aqui de cima. Olha, gente, já fez a primeira trança e a gente faz até embaixo, entendeu? Às vezes a gente faz só até aqui. Mas hoje a gente resolve fazer até embaixo assim. E depois, gente, quando o cabelo relaxar, ele vai ficar mais grudadinho na cabeça. E agora, como acabou de fazer, vai ficar assim, entendeu? E é porque também tá solta. mas se você quiser... É, porque tá solta. Mas se você quiser, a gente pode prender aqui e ficar mais presinha. E aqui, e o cabelo solto. Entendeu? Aí agora, ela vai fazer a segunda trancinha, né? Ela tá dividindo de novo. E na... E aqui, do topo, a gente explica melhor pra vocês. Já deu pra entender nessa? Então vai voltando, vendo o... Vendo como a minha vai explicando, ela vai falando do jeitinho que tem que fazer. Mas a gente vai explicar melhor, tipo, visualmente, aqui nessa daqui, que fica mais fácil de ver, né? É isso. Vamos pra segunda. Gente, posicionei a câmera aqui, minha mãe vai fazer, né? Pra vocês verem melhor como vai fazendo. Ó, vou transferir aqui, pra baixar todos os frizz. Eu vou deixar com a cabeça um pouquinho de lado, entendeu? É um pouco desconfortável. É porque geralmente, geralmente, a gente faz esse negócio comigo deitada, entendeu? Mas não tem como gravar isso pra vocês deitada. É, geralmente, eu boto lá no meu colo, né? Isso. Porque como eu falei, eu não faço isso profissionalmente. eu faço na Yasmin. Então, a gente vai tentar dar o nosso jeitinho pra ver se a gente consegue gravar pra vocês. Eu vou fechar meu olho porque o meu cabelo é extremo mais sensível. Coro cabeludo sensível demais, né Yasmin? A Yasmin me dá tanto trabalho com esse coro cabeludo sensível. Nossa Senhora. Ó, aí aqui a mecha da frente, a gente vai dividir em três pedacinhos, ó. Um pedacinho, um pedaço, outro pedaço, três mechinhas, tá vendo? Dividir a mecha da frente em três mechinhas. As mechas de trás, a gente vai dividindo em duas. Mas aí a gente também pode ir pegando na hora, tá vendo? Peguei uma seçãozinha e vou dividir, ó, pra cima e pra baixo. Aí eu vou pegar a outra aqui, pra cima e pra baixo também. Se quiser deixar já pré-dividido, deixa pré-dividido, tá? O problema é que você tem que ir pegando a trancinha e puxar. E aí Yasmin, quando eu puxo... Só falta chorar, gente. Às vezes até choro. Ai, eu sou muito sensível. Ó, aí dividi. Então vou pegar essas mechinhas, vai dividindo até o final ou vai dividindo na hora. essa do meio aqui, o que eu vou fazer? A do meio, a que tiver no meio, sempre vai abraçar da ponta. Então, ó, eu trouxe ela pra cá. É, agora, essa que eu sou a do meio. Eu vou trazer ela pra cá. Agora, essa é a do meio. Então, ó, pra ponta de cá eu pego uma mechinha aqui, a do meio e pra outra pontinha, ó, eu pego essa mechinha. Aí a do meio vai abraçando até o final. Abraça só daqui, a do meio e abraça só daqui. Aí eu pego, ó, pra essa ponta de cá uma mechinha e pra essa ponta de cá outra mechinha. Aí vai abraçando, ó. Abraça pra cá, abraça pra cá. E nisso tem que ir puxando pra ela ficar mais grudadinha, que é onde a Yasmin quase me xinga mentalmente. É porque ela tem que, tipo, é uma trança cruzada na cabeça, não fica... é uma trança solta. É a do meio, ó. Abraça essa daqui. Essa virou essa do meio. Abraça essa daqui. E vai fazer as franças até o final, entendeu, gente? Só muda que quando chegar lá embaixo você vai fazer uma trancinha normal. Aí a gente selecionou que vai fazer até aqui assim. Não sei se tá dando pra vocês verem aí que a gente tá gravando sozinha. Até aqui a gente vai fazer a trança embutida. depois daqui eu mostro de novo o passo a passo pra vocês. Vou fazer ela aqui. Então, a gente fica a trancinha até aqui que foi onde a gente selecionou que ia ficar presa. Como tem os fiozinhos os frios aqui depois a gente passa mais serinha pra poder grudar. É mais serinha. Agora aqui a gente faz trança normal, gente, tá? Não precisa mais embutir. Ou você pode colocar o silicone aqui, né? E deixar solto como a Yasmin já fez. Ou a gente pode fazer assim até o final. Isso. É só ir trançando até onde você vê. Aí a gente tá fazendo trança até o final. Mas dependendo do meu humor. É, depois se ela quiser soltar a trança ela pode soltar a brecha e botar o siliconezinho aqui. E o legal dessa trança é que tipo assim se você cuidar de leitinho dela e tudo mais você consegue tomar banho com ela. Aí depois quando ela secar você faz uma serinha de novo e ela fica, entendeu? É, a gente já ficou quase uma semana pra fazer a trancinha, né? Aham. Então, quando eu quero fazer alguma coisa diferente eu uso ela. E dá pra você colocar o cabelo por cima também. E ela nem aparece. Como você já fez em challenge, né Yasmin? Isso, em challenge eu já fiz isso. Eu enchei o cabelo por cima aí depois eu já vi o cabelo pro lado. Aqui dá a bete a feia, né? Aham. Eu fiz aqui, gente, até onde o cabelo dela começa a afinar. Se quiser até mais embaixo vai até mais embaixo. Mas eu acho que o cabelo vai ficando mais soltinho. Se quiser parar aqui para aqui. aí fica assim, aí fica assim, olha, gente. Aí como eu falei, é porque agora tá cheio de cera e eu não quero colocar o meu cabelo quando a cera secar, né? Mas eu, tipo assim, eu posso jogar pro lado, entendeu? Aí eu posso tampar meio que a trança. Mas quando eu não tampa fica assim. Vou postar uma fotinha pra vocês no meu Instagram utilizando a trança. Beleza? É isso, gente. Ficou assim. Agora eu vou fazer a finalização do cabelo pra enchar as pontinhas porque agora a gente já cortou. A gente pranchou o cabelo antes de cortar, né? Pra poder cortar com ele seco. Então agora a gente vai finalizar o corte. Eu vou ter que ter cuidado com aquele piercing ali porque senão ele vai me matar. Ficou pronto, gente. Olha. Por isso que a gente falou que parece... Por isso que a gente falou, gente, que era um undercut. Porque eu vou se olhando assim, olha, parece que eu nem tenho cabelo aqui. Aí a gente fez... O que a gente fez? A gente prendeu a trancinha ali de baixo. Aí nem parece, olha. Olha como é que tá. Não parece. Ficou muito legal. Eu vou tirar foto com ele pra postar no feed pra vocês. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi meio que uma trollagem com vocês. Se vocês caíram, eu quero saber, entendeu? Me contem lá no direct Instagram se os comentários aqui estiverem ativados. Mas se estiverem ativados, comentem aqui, gente, se vocês caírem ou não. Beleza? Então foi esse o vídeo. Quem tinha dúvidas sobre a trança, espero que vocês tenham aprendido. Qualquer coisa, volta o vídeo pra ver de novo e de novo. Até aprender. É, também. Depois a gente grava um story mostrando mais. Assim, respondendo algumas perguntas de vocês sobre dúvidas sobre a trança. Então deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Se você não me segue no Instagram, vai me seguir. Segue minha mãe. Segue meu pai. Segue meus irmãos. Aproveita pra me seguir lá na TikTok também. Que eu posto alguns vídeos por lá, às vezes. E minha mãe fala que eu tenho mania de mexer no meu cabelo. Daqui a pouco o cabelo tá todo oleoso. Eu me foquei mais de mexer no cabelo. Mas enfim, é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.